Fala galera, tô Ragnarok, vale a pena investir? Vamos ver esse vídeo? Eu sou Arati28 e bem-vindos ao canal AratiGaming Quando o assunto é habilidade característica, o canal AratiGaming sempre foca nisso Sempre dando sugestões pra você evoluir o seu herói conforme os recursos que você dispõe na sua conta Lógico, com consciência de que você não consegue esses recursos com facilidades Mas vamos falar do herói em si aqui, o que ele tem de especial E depois eu vou dar aquela consideração final Logicamente que todos esperam que o meu voto sobre um determinado herói Quando positivo, a galera, lógico, pensa Não, vamos investir porque o Arati falou que é bacana E lógico, se eu falar que é ruim, a galera procura não querer investir por conta da minha posição Mas eu já quero adiantar pra você que Assim como eu fiz no vídeo do Carnificina e no vídeo do Venom Eu vou colocar aqui neste vídeo os prós e os contras do herói, beleza? Só que você precisa levar em consideração Que como qualquer herói, este herói aqui tem o seu potencial elevado conforme evento Ou conforme sinergia e tudo mais, beleza? Vamos lá Thor Ragnarok, como vocês sabem muito bem também Eu já vou deixar mais uma observação Não vou ler a ficha técnica total do herói aqui Vou resumir os pontos cruciais E você pode acompanhar logicamente essa luta aí E ver o que realmente está acontecendo Depois eu faço as considerações finais Bom, a ira dos deuses A ira do deus, do trovão O passivo do Thor é Depois de um ataque E3, ou seja, de um terceiro especial O Thor é capaz de controlar raios dentro de si Ou seja, dentro do seu corpo Por 13.87 segundos Só lembrando que isso daqui altera conforme o nível de duplicação ou posição do Thor Tá bom? Thor tem chance de 40% de infligir choque ao tocar no oponente Causando 301.7 de dano de energia por 5 segundos O choque dá 16% de chance de causar atordoamento E 40% de chance de quebra de armadura Além disso, cada acúmulo de choque reduz a precisão de habilidade do oponente em 15% Tá certo? Atordoar, ou seja, atordoa por 2 segundos E quebra armadura causando 616.67 de redução de avaliação de armadura por 6 segundos Um ponto que é interessante observar é exatamente este aqui Além disso, cada acúmulo de choque reduz a precisão de habilidade do oponente Bom, então vamos lá Quais são os oponentes que hoje temos no torneio Que tem passivas que causam muita dor de cabeça Exemplo, dá pra colocar aqui O Dormão, a Magia Deixa eu ver mais quem O Rudy Bom, no geral o Electro também Ou seja, que ele causa dano de Electrostática No geral todos os heróis que tem alguma passiva Que no decorrer da luta ao ativar você sofre algum tipo de debuff Podemos dizer que o Thor se sai muito bem quando você apela aí pra um ataque E3 E quanto mais choque você causar no oponente Você vai reduzindo a precisão defensiva dele Se é 15% a cada choque que esteja ativo no oponente Se temos ali 4 choques Já reduzimos ali basicamente 60% da precisão do oponente Com isso, não permitindo o oponente ativar aí a sua habilidade característica No caso do Invernal é Fúria e tudo mais Vocês podem ver ali que não ativou Assim como toda vez que ele solta um ataque especial Ele muda, ele alterna ali Entre o dano que pode causar no próximo especial Penetração, quebra de armadura ou incinerar Vocês podem observar que não está acontecendo ali essa ativação Exatamente porque o choque do Thor está inibindo aí A ativação da passiva do Invernal Outro ponto interessante é a dádiva dos deuses Isso daí dá uma dor de cabeça Dependendo do evento que você estiver lutando contra o Thor E o campeão que você estiver utilizando também Ativa a cada 40 acertos no medidor de combo Ou sempre que o Thor for atingido 20 vezes Bom, é esse ganho de poder que você pode ver aí Que dependendo do evento que você estiver lutando contra o Thor E o oponente, se caso, melhor E o seu campeão que você estiver contra ele Se não tiver um ataque especial ali na ponta da agulha Isso te dá uma dor de cabeça Porque esse ganho de poder dele aí enche até o terceiro especial E quando ele solta esse especial aí É dano na certa, meu amigo Tanto ele tocando em você Quanto você tocando nele dá a mesma coisa Então é dor de cabeça na certa Então já é um ponto positivo para o Thor Outra coisa aí É interessante quando Ou seja, o inimigo intercepta ou colide com o Thor Ele tem 30% de chance aí de bloquear O oponente ativando o seu escudo Com isso aí também O aparar é ativado Assim como a medusa Tá bom? Então vocês podem ter certeza É um herói que pode dar dor de cabeça Dependendo da situação Tá certo? Isso tornando ele um perfeito adversário aí Na guerra Isso dependendo também do nó que você colocar Ele vai ter um potencial bem mais amplo E vai causar mais dor de cabeça Ou seja, quando você utiliza ele no ataque Já seria diferente Você teria que ter realmente uma jogabilidade bem afiada Para que você possa tirar o máximo de potencial do herói Mas como ele reduz a precisão defensiva do oponente Isso daí já torna aí um excelente herói Onde você já pode ter uma visão diferente Ao invés de usar ele na defesa Poderia utilizá-lo no ataque Pode ter certeza que no futuro A Kaban vai melhorar um pouco a habilidade dele Porque carece de um pouquinho mais de atenção Com respeito ao dano de choque Por exemplo Eu acho ainda baixo Em relação Melhor, considerando que o dano que o Thor Causa no ataque E3 É extremamente baixo Ou seja, a Kaban não considerou um ataque alto Num dano direto no ataque E3 Mas sim o dano foi considerado no passivo Ou seja, desse choque Que ao meu ver Ainda poderia dar uma subida Uns 300 a 350 pontos Seria terrível E seria um excelente herói Para ataque E não voltado para defesa Mas de qualquer forma É um excelente herói O ataque especial é 45% de chance de atordoamento Por 1.8 segundos E mais 55% de chance Se mantiver 40 ou mais hits No contador de combo Ou seja, forçando a mitagem A maioria dos heróis Que vão entrar no torneio Com certeza terão alguma passiva Meio que semelhante a isso Forçando você a Quanto mais você Digamos que assim Melhorar a sua jogabilidade O herói realmente mostrará potencial Então basicamente é isso 45 segundos para Sei lá 40 hits ou menos E você levar 1 ou 2 hits No meio ali entre os 40 Ou se você manter combo No caso Manter combo para quem está iniciando agora Ali no contador Abaixo do tor Abaixo da barra Estamos 26, 27, 28, 29 Subindo Aqui dá um contador de combo Então quando você mantém aí Esse contador Só subindo Digamos aí que o tor Ele sai dos 45% E vai para 55% de chance De causar atordoamento Por 1.8 segundos Além disso O ataque especial E2 Quebra a armadura do oponente E lógico Reduzindo Causando aí Uma redução De 1.233.33 De avaliação de armadura Beleza Isso daí também É por 10 segundos Pode ser Um adianto para você Dependendo do evento Que você estiver lutando Com o tor E pode também Ser uma dor de cabeça Dependendo do evento Se caso for Uma W E a força de vontade Ativa A quebra de armadura Vai ativar A regeneração Aí Mas pode ser que Dependendo da luta Não faça muita diferença Mas Todo Todo debuff Que acontece aí Que o seu herói Pode causar Num oponente Haja De se lembrar Ou seja Temos que lembrar Que a força de vontade Ainda atua Então na guerra Como muitos me perguntam Sobre alguns heróis Pergunta Com respeito A guerra Vale a pena subir E levar para ataque Ou para defesa Então Eu estou colocando Estas observações Assim Aqui Considerando guerra Tá certo O ataque especial E3 Choque no oponente Causando aí 215.5 De dano De energia Por 5 segundos Beleza E o ataque especial E3 Só pode infringir No máximo 20% Ou seja De saúde Máxima No inimigo Como dano direto Ou seja Só consegue Causar Ou seja Só consegue tirar 20% De dano Máxima De saúde Como dano direto Resumindo Para quem não entende O dano direto Seria Ativou o especial Aquele hit Seja um hit Ou dois Ou três Dependendo da sequência Que o ataque especial For ativado Não vai tirar Mais do que 20% De life Do oponente Tá certo Aí O restante Do dano Fica a cargo Do choque Que o Toro vai causar O que ele tem De habilidade É ganho De poder Bloqueio Automático Atordoar E quebra De armadura Além disso Ele tem Ou seja Ele tem Sinergia aqui Que podemos Considerar Bem interessante Que seria Atualmente Foi Digamos que Foi limitado Ao Lock Então Você pode Por exemplo Colocar o lock E o Toro Ragnarok Tem mais 40% De chance De ativar Um escudo De combo Por 5 segundos Se o Toro Mantiver Um Combo Ou seja Ou mais Acerto Tá certo Então Se colocar O lock Na equipe Isto Acontece Beleza Então Lembrando Que Esse campeão É um campeão Voltado Mais pra defesa Pela Ficha técnica Dele aqui Tá certo Ele não é aquele Campeão Voltado Pra Ataque Não A menos Que você seja Aquele cara Que consiga Manter combo E precisa Realmente Passar por Algum caminho Onde Tem Alguma passiva Que vai te causar Dano Então A redução Da precisão Defensiva Do oponente Vai fazer Com que Essa passiva Não seja Ativada Ou seja Vai servir Como um Inibidor De passiva Então Seria uma Opção Caso você Consiga Manter combo Se esse não For o caso Esse é um Herói Mais voltado Pra Defesa Beleza Então Fica aí Essa Observação Vale R4 Vale Na condição Que você Já tem Aí Uma equipe Top Pra Ataque Depois Quando For montar A defesa Aí sim O Thor Vale R4 Que é Um Excelente Defensor Beleza Se gostou Desse Vídeo Não Esqueça Deixa Aquele Like Pra Ajudar Seu Amigo Aqui E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau